Música O governador Tarso Genro concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira sobre o adiamento da votação no Congresso Nacional do projeto que muda a forma de pagamento da dívida dos estados e municípios com a União. Em primeiro lugar, para nós, ser votado agora ou ser votado em 45 dias não faz diferença. Porque o impacto que nós teremos com a aprovação dessa lei é o impacto de 2015, não 2014. Em 2014 nós estamos com as nossas contas fechadas, o estado vai investir, vai pagar salário, não há problema nenhum. O metrô se torna impossível, porque quando nós acertamos com o governo federal que nós entraríamos numa relação triangular, União, Estado e Município, para fazer o metrô, nós dissemos que nós iríamos ocupar o espaço fiscal que seria aberto por esse projeto. Então, se esse projeto não for aprovado, da nossa parte não terá recurso para o metrô, que seria um recurso que viria desses novos financiamentos. O governador não concorda com os argumentos usados pelo Ministério da Fazenda para interferir na prorrogação do projeto. Os argumentos apresentados pelo ministro Guido para não permitir a votação, para pedir a retirada de pauta, são argumentos completamente incabíveis, inaceitáveis. O primeiro é que aumentaria a dívida pública, isso não é verdadeiro, não aumenta a dívida pública. Existe uma transferência de uma parte da dívida dos estados para a União, portanto, a dívida do setor público permanece a mesma. Segundo, o que teria um impacto no primário, no superávit, também não é verdadeiro, porque o que ocorre, na verdade, é apenas a abertura de um espaço fiscal que os estados, para se disporem, têm que querer e a União tem que acordar, a categoria do Tesouro Nacional.